Meu Deus, ela é Legacy! É uma Nurse Legacy, mano! É a primeira vez que eu pego uma Nurse Legacy! Nossa Senhora! Aí, Lohan, você quer ver uma Nurse boa de PC? Pronto? Bom, Gorgo, ele me viu e já desistiu de mim porque ele me tumelou na outra partida. Meu Deus, não vou nem atrás, mano. É a mesma skin não, né, velho? Ah, mano, nem sei, velho. Não consigo nem raciocinar, mano. É a mesma Demogorgon, não, velho. Tá safe, velho. O bichão virou em mim do nada, mano. O bichão virou em mim do nada, né, velho. Eu já estive bem agora, mano. Nossa! Minha nossa! O que que é isso, Neto? O que que esse cara tá fazendo, mano? O cara quitou, velho. Acho que ele falou, ah, não vou jogar com esse killer e FK, não, mano. Esse cara é um pouco esquisito, velho. Ô, Vand, velho, tô com 200 horas de dead, velho. 200? Nice. Tipo, mano, é muito pouco, velho. É que demora subir horas no jogo, né, mano? É um saco. Mano, o que que ele fica tentando fazer mindgame, velho? Que ele gosta de tomar as minhas restes. Olha lá, aqui é só correr reto, cara. O cara não teve um gancho, já foi quatro gerador. E o cara quitou, hein. Fiquei com ele que estão usando o último gênio, eu e o David. Ok. Se um dia eles tirarem aquele bagulho do Esk, tá ligado? Uhum. Fudeu. Não consigo mais jogar esse jogo. Ah. Onde, tá pronto pra ir embora? Tô com ele aqui. Tinha adrenalina? Não, infelizinho. Tem que arruinar? Achou, eu morri. Vem embora, mano. Ah, ele vai fazer slug. Ah, é nada. Tem que pegar, pegou. Deve esperar até o final. Nascer com o killer. Não, nascer com o killer, velho. Nascer do lado do killer do Tolkien. Tá bom, velho. Só isso. Nossa! Ela tem barbequeu, mano. Fala, caralho, partida perdida. Que porra. O que eu fiz, velho? O que ela fez, velho? Ué? Sim. Está contigo? Sim. Ela respeita muito, mano. Ela passa a ré, dona Paz. Passa no pôr, tá ligado? Ria! 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 E ela não pôde quebrar a palet não. É, ela não pôde não, acho que perto do face. Mas em Greenfield né então. Ela me deitou ali e não quebrou a palet. Ela tá comigo ainda? Ela tá comigo ainda. Toma. Ela vai furar, eu acho. Eu peguei a janela e ela não fez barulho. Sério? Uhum. O cara já tá aqui mano, o cara tá mais avançado que eu. O cara decidiu quebrar velho, olha só. Ela vai perder. Caramba, parece que o cara tá de blue mano. A gente já tá na metade velho. Tá com você ainda? Sim. Só o Caio mano, eu não vou chegar na palet a tanto aí. Tem Adrena não né? Ah, mas também segurando o que você falou. Nossa, é nóis. Que problema. Nossa, é isso. Fui, 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 fui. O que? O que? O que? O que? Eu sou só, não sou, não sou. Eu, eu sou. Nee, é desse. E eu não vou jogar. Ahn... Ahn... Morra, morra... Deus, 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 Deus! Não! Você viu? Vem, vem de Chase com o pai agora, velho. Vem, vem de Chase com o pai. Vem, vem. Vem, vem. Não vai conseguir a curva não, velho. Porque aqui o pai não cai, velho. O pai não... Agora eu tô em Chase, velho. Agora eu tô concentrado, mano. Vem, faz a curva, faz. Ahn, não vai fazer a curva em mim não, boy. Boy, boy. Tenta a curva, vem. Vem, quero ver agora. Eu quase caí, velho. Vem, vem. Eu quase caí, mano. Ele quase fez a curva em mim, vem. Ei, vem fazer a curva, vem. Vem, vem. Você não quer fazer a curva, não? Eu quase caí. Open the gates! Open the gates! Viu, velho? Eu falei, velho. Nossa, esse Deathslinger tem 5 monitor e abuse, né, velho? É, velho. O noede dele tá muito bem escondido, velho. Relaxa que eu tenho os 4%, velho. Vamos, velho. Confia nos 4%, velho. Vamos, velho. Oxe, vai onde, Sr. Blight? BT. Ah! Adoro fazer isso, sempre que funciona, velho. Tentar ganhar um tempo aqui, velho. Tenho décimo. Tentar ganhar um tempo aqui. 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 Obrigado.